Vou acionar aqui a Michele Rosa, que está acompanhando uma outra história também de três homens que morreram depois de roubar um carro e entrar em confronto com policiais militares. Onde foi esse caso? Conta pra gente aí, Michele Rosa. Bom dia, Loares. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O roubo aconteceu por volta de oito e meia da noite ontem no setor Retiro do Bosque, que fica aqui em Aparecida de Goiânia. E detalhe, Loares, no carro que ali acabou sendo abordado, era um homem que estava saindo de casa com as duas filhas, uma de três anos e outra adolescente de 15 anos. E aí, neste momento, os três bandidos chegaram armados, apontaram a arma pra esse pai e deram ali a voz de assalto. As duas meninas acabaram tendo que ser retiradas ali do carro. Elas foram retiradas pelos próprios bandidos porque o pai implorou pela vida delas. Eu estou aqui ao lado, justamente, do Capitão Lins, que é o comandante do 45 Batalhão, e também o Antônio Cláudio Nascimento, que é tenente da Polícia Militar. Foi uma ação conjunta, justamente, entre o CPE e o 45 Batalhão. Graças a essa ação rápida de vocês, vocês conseguiram chegar até os bandidos? Como que foi isso? Pois bem, a ação da Polícia Militar, após obter notícias a respeito dessa ocorrência de roubo desse veículo, ocorrido no retiro do bosque, foi bastante rápida, né? E possibilitou aí o desfecho exitoso da ocorrência, no sentido de recuperar os bens que haviam sido roubados, retirados da vítima, né? E impedir que mais males acontecessem. Onde vocês encontraram esses bandidos? Eles pegaram o carro, saíram ali do bairro, né? Do Bom Retiro. E eles foram pra onde? Onde que a polícia conseguiu localizar os criminosos? E eles resistiram, né? Não quiseram se entregar. Sim, assim que a ocorrência foi divulgada na nossa rede, nós intensificamos o patrulhamento na região, onde os indivíduos poderiam estar andando com esse veículo. E, dessa forma, conseguimos visualizar esse veículo, já na saída pra cidade de Nova Fátima, e nesse momento, ao também visualizarem as equipes de CPE e a equipe do Tático do 45º Batalhão, eles empreenderam fuga em alta velocidade pela pista que dá acesso à Nova Fátima, e durante o acompanhamento foram dadas várias vozes de parada, várias ordens de parada que não foram obedecidas. Determinada a altura da GO 319, esses indivíduos optaram por parar o veículo e descer. Haja vista que ali, uma região de mato, visualizaram a possibilidade de continuar empreendendo fuga a pé. E aí começou o confronto, foi bastante complicado o que o senhor estava contando pra gente, né? Porque é sempre muito intenso quando você tem confronto com o bandido, né? Positivo. No momento em que eles desceram do veículo e tentaram abandonar esse veículo na GO, eles iniciaram uma injusta agressão contra as equipes policiais militares de CPE e do Tático, e esses disparos de arma de fogo efetuados por eles foram revidados prontamente pelos policiais, e até o momento em que eles foram alvejados e cessaram essa injusta agressão, as equipes policiais passaram aí por uma intensa troca de tiros com ele, né? Não sabendo precisar o tempo que essa troca de tiros durou, justamente pela dinâmica desse evento. Agora, capitão, vocês já sabem a identidade desses criminosos? Eles têm passagem pela polícia? Ainda não temos informações a respeito da qualificação, a identidade desses indivíduos, mas sabemos que são contumazes na prática desse tipo de delito, haja visto o modus operandi utilizado por eles no momento do roubo do veículo, né? Bastante agressivos, ostentando armas de fogo, né? Então, a gente acredita que sejam indivíduos aí que tenham passagens, que sejam contumazes nessa prática delitiva. Agora, o Tenente Cláudio também está aqui do nosso lado, justamente ele que participou de toda essa ação. Tenente, a gente pode falar, eram bastante agressivos mesmo. O que a vítima contou para vocês? Que ali naquele momento, ele chegou a implorar pela vida das filhas, né? Sim, justamente. São criminosos, contumazes, né? O capitão citou, estavam armados, todos eles de posse de arma de fogo, eram três armas de fogo que eles estavam utilizando. Chegaram de maneira bastante violenta, sob grave ameaça, intimidando as vítimas, né? Para subtrair seu bem. Além do que, ainda tinham umas crianças, no interior uma criança de 3 anos e uma adolescente de 15 anos. Esses criminosos deixaram essas pessoas nos locais e empreenderam um fuga com esse veículo. As viaturas de CPR e do 45 conseguiram visualizar esses criminosos, deram voz de parada para eles, eles desobedeceram a ordem de parada e respeitando a autoridade policial. E no momento que eles pararam, resolveram parar, atentaram contra a vida dos policiais, disparando armas de fogo, né? A equipe policial, de pronto, revidou a ação de justa e agressão. Esses criminosos foram neutralizados, né? Opaçam nada de socorro médico lá, mas infelizmente eles não resistiram ao ferimento. Obrigada, Tenente. Oloares, a gente encerra, então, parabenizando, né, a Polícia Militar, essa ação conjunta que foi muito rápido, tá? O roubo aconteceu por volta de 8h30, 10h30 já, a polícia já estava ali com os bandidos. Oloares. Obrigado, Michele. Aquela coisa, né, ninguém torce pela morte de ninguém, mas o bandido, quando entra no mundo do crime, ele sabe que o destino dele é cadeia ou é cemitério, né? Infelizmente, ele sabe disso e foi o que aconteceu. Obrigado, Michele. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Obrigado.